Analisar a situação financeira de uma empresa não é uma coisa simples de se fazer. Além de saber onde encontrar as informações que você está procurando, você também deve conhecer os indicadores e conceitos que te mostrem como aquele negócio está operando. Nesse vídeo, nós vamos desmistificar os conceitos de liquidez e rentabilidade, explicando o que são, como funcionam e onde você busca essas informações, e até calcula indicadores para te ajudar a entender qualquer negócio. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, porque aqui nós falamos de livros, estudos, contabilidade e mercado financeiro, e tem sempre um conteúdo novo para você. Você tem que entender liquidez como ter dinheiro no bolso. Quando você tem dinheiro em mãos e pode usá-lo imediatamente, a hora que quiser, seja para comprar algo ou lidar com emergências, isso é liquidez. Essa é a ideia do conceito de liquidez no mundo das finanças. Liquidez se refere a quão rapidamente você pode transformar o investimento em dinheiro disponível. Quando você olha para uma empresa, a liquidez significa cumprir os compromissos financeiros nas datas acordadas. A empresa tem que ter dinheiro para cumprir com as suas obrigações, com os fornecedores, instituições bancárias, pagamento de salários e todos os compromissos que têm uma data de vencimento definida. Para analisar a liquidez de uma empresa, você deve olhar para os fluxos de caixa que ela tem e entender quais são os ingressos e saídas de caixa. Vou te dar agora alguns exemplos de transações que afetam o caixa de uma empresa. Como ingresso em caixa, nós temos vendas à vista, recebimento de clientes, receitas financeiras, aluguéis recebidos, empréstimos tomados, aumento de capital em dinheiro por parte do sócio. Já como saída de caixa, nós podemos elencar as compras de produtos para revenda, pagamentos de salário, compra de imobilizado, pagamento de empréstimos, pagamento de dividendos, enfim, tudo aquilo que a empresa deve desembolsar em uma data específica. Para garantir que não falte liquidez para honrar os seus compromissos, a empresa deve fazer uma conciliação bancária diariamente, elaborar e verificar a demonstração do fluxo de caixa, que você entende como é feita nesse vídeo que está aparecendo no card. Realizar uma previsão do seu fluxo de caixa, organizando as datas de entrada e saídas de dinheiro no futuro. Para verificar a liquidez de uma empresa, você deve olhar para o balanço patrimonial, que vai te apresentar os ativos, passivos e patrimônio líquido da companhia. Uma empresa apresenta boa liquidez quando seus ativos e passivos são administrados corretamente. Você deve prestar atenção no ativo circulante e no passivo circulante, pois esses grupos vão te mostrar como está a liquidez da empresa. Enquanto no ativo circulante você encontra tudo aquilo que irá se transformar em dinheiro em até um ano da data do balanço, no passivo circulante você vai encontrar todas as obrigações que deverão ser pagas até um ano da data do balanço. Logo, por meio desse critério temporal e dos valores registrados nos grupos de ativo e passivo circulante, você consegue perceber se a companhia tem liquidez para quitar as suas obrigações. É possível analisar a relação entre ativos e passivos circulantes no cálculo do índice de liquidez corrente, no qual você divide o ativo circulante pelo passivo circulante, e consegue a seguinte interpretação. Quantos reais a serem realizados no curto prazo a empresa possui para cada real que tem a pagar dentro do horizonte de 12 meses? Se o índice de liquidez corrente for maior do que 1, quer dizer que a empresa possui liquidez para cumprir com as suas obrigações. Você consegue entender todos os indicadores de liquidez nesse vídeo que está aparecendo no card. Sob o ponto de vista de solvência da empresa, quanto maior o valor de liquidez corrente, maior a liquidez no curto prazo da empresa e menor o risco oferecido. Porém, se formos pensar em rentabilidade, um excesso de liquidez pode prejudicar a rentabilidade da empresa. Para que você entenda, se uma empresa possuir muito dinheiro em caixa, ela com certeza vai conseguir pagar todas as suas obrigações. Por outro lado, todo esse dinheiro parado no caixa sem render juros irá prejudicar a sua rentabilidade. E é aqui que eu faço o link para falar da rentabilidade, que pode ser definida como o nível de sucesso econômico alcançado por uma companhia em relação ao capital nela investido. Para medir a rentabilidade, existem diferentes abordagens e indicadores, mas todos eles irão levar em conta o lucro líquido, que é apurado na DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, que funciona como um funil demonstrando tudo que a empresa teve de receita no período e quais foram os custos e despesas incorridos, que consumiram essas receitas até chegar no lucro líquido do período. A ideia da rentabilidade é relacionar o lucro alcançado com o investimento realizado. Logo, os indicadores de rentabilidade relacionam o lucro líquido da DRE com as contas do balanço patrimonial, para encontrar o retorno do investimento. Por exemplo, ao relacionar o lucro líquido com o valor do patrimônio líquido, estamos mensurando a rentabilidade do maior interessado no investimento da empresa, o dono do capital. Essa é a rentabilidade do equity, o ROI, a rentabilidade do patrimônio líquido. A rentabilidade do patrimônio e a rentabilidade do ativo são os principais indicadores de rentabilidade utilizados numa análise econômica. Já a liquidez imediata, liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca são os principais indicadores de liquidez utilizados numa análise financeira. Perceba que na análise financeira, a preocupação está em verificar a capacidade da empresa em honrar os seus compromissos. Por meio dos indicadores montados com base no balanço patrimonial, a análise financeira da liquidez visa avaliar se a empresa possui fluxo de caixa no presente capaz de honrar os seus compromissos futuros. Já a análise econômica feita pelos indicadores de rentabilidade, feitos com base na DRE, procuram medir o nível de retorno econômico da empresa, ou seja, o quanto que ela gera de lucro para todos os investimentos feitos no negócio. Se a empresa falha na sua gestão de liquidez, ou seja, na sua gestão do capital de giro do negócio, ela pode acabar afetando a sua rentabilidade. Pois ao necessitar de recursos com urgência para honrar seus compromissos, os credores não vão oferecer as taxas mais baratas do mercado. Dessa forma, ela acaba desembolsando com despesas financeiras desnecessárias por descuidar dos seus fluxos de entrada e saída e necessitar de liquidez com urgência. Para evitar essas situações, os gestores devem estar cientes do ciclo operacional do seu negócio, que envolve os prazos de pagamento e recebimento, e que você aprende como funciona nesse vídeo que está aparecendo na tela. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço!